Falei, professor. Sustou o senhor a chegada com os torcedores esperando no aeroporto? Os torcedores nunca me assustaram nem pelo bem nem pelo mal. Essa chegada ali foi passada há alguns dias em que eles me mandaram tomar o estádio todo. Que era uma situação, que era outra, não me esqueço mais. O dia que me mandaram tomar o estádio todo, e não me esqueço mais a forma também como perceberam. E aí faz-nos pensar o que é o futebol e o que nós somos para as pessoas. Bom dia para todos. Fiquem bem.